Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre camadas, subcamadas e orbitais. Antes de começar a falar sobre isso, é importante lembrar que, em outras aulas, já vimos que, na verdade, um átomo é feito de partículas constituintes ainda menores que o átomo, o que é incrível, porque os átomos já são inimaginavelmente pequenos. Essas partículas são os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que têm carga elétrica nula, e os elétrons, que têm carga negativa. Agora, a grande questão que os físicos e químicos enfrentam há mais de 100 anos é como essas coisas se configuram. Eles perceberam que a carga positiva está concentrada no centro do átomo. Na verdade, a maior parte da massa, que é composta de prótons e nêutrons, está concentrada no centro e, portanto, o modelo inicial de como um átomo funcionava era que, talvez, a gente tivesse os prótons e nêutrons no centro. Por exemplo, vamos supor que estamos falando de um átomo de hélio. Um átomo de hélio tem dois prótons no núcleo e um átomo de hélio típico também tem dois nêutrons, de modo que o núcleo poderia ser parecido com isso aqui. Os primeiros físicos e químicos disseram o seguinte, tudo bem, se os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa, eles serão atraídos uns pelos outros, certo? Afinal, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Sendo assim, talvez o elétron com carga negativa orbite em torno do núcleo da mesma forma que um planeta orbitaria em torno de sua estrela. Talvez orbite dessa forma aqui. Então, talvez um elétron tenha uma órbita parecida com essa forma. Aí, outro elétron, se estamos falando aqui de um átomo de hélio neutro, que tem dois elétrons e dois prótons, talvez o outro elétron orbite dessa forma. Eu estou tentando desenhar uma órbita elíptica ou circular. Bem, essa é a ideia de que os elétrons estão em órbitas. Agora, os físicos e químicos chegaram à conclusão que esse não é exatamente o caso. Os elétrons não estão nessas órbitas circulares ou elípticas bem definidas. Na verdade, em qualquer ponto do tempo, esse elétron não está necessariamente aqui, mas que há alguma probabilidade de que esteja aqui. Porém, também há alguma probabilidade de que esteja aqui. Há alguma probabilidade de que esteja aqui. E há alguma probabilidade de que esteja aqui. Com isso, para descrever onde os elétrons podem ser encontrados, físicos e químicos introduziram a ideia de um orbital. E a melhor maneira de pensar sobre orbitais é pensar em um átomo de hidrogênio. Afinal, como o hidrogênio é o átomo mais simples, o mapa de orbitais foi completado de forma melhor para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, especialmente o isótopo típico de hidrogênio encontrado na Terra, não tem nêutrons no núcleo. Temos apenas um único próton no núcleo. E se você tem um átomo de hidrogênio neutro, temos um elétron, que em vez de estar em uma órbita ao redor do próton dessa forma aqui, teremos alguma probabilidade de onde ele pode estar. Em um determinado momento, ele pode estar aqui, mas pode estar aqui, também pode estar aqui, ou ainda pode estar fora da tela em algum momento. Mas, apesar disso, é mais provável que esteja em certas regiões do espaço ao redor do núcleo. Nós podemos visualizar onde é mais provável que esteja dizendo o seguinte. Tudo bem, parece que 90% das vezes está em uma esfera que se parece com algo assim. Mas, mais uma vez, ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui também, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. Eu estou apenas dizendo aqui que 90% do tempo ele vai estar nessa esfera, e essa é a visualização. Agora, tem uma questão interessante aqui. E se você desse a esse elétron um pouco mais de energia? Bem, o que significa dar energia aqui nesse contexto? Se você pensar em planetas, ou foguetes, ou satélites orbitando ao redor de alguma coisa, se você der um pouco mais de energia, se você der um empurrãozinho, eles poderiam ter uma órbita maior, seria algo assim. A diferença aqui é que a mecânica quântica não trata das coisas acontecendo gradualmente. Às vezes, as pessoas pensam que quântum ou quântico significa pequeno ou algo parecido. Não, não é isso. A palavra quântum ou quântico significa que estamos falando sobre pacotes discretos ou múltiplos inteiros de alguma coisa. Então, em física quântica ou química quântica, se você adicionar uma certa quantidade de energia a um elétron, em vez de ter 90% de chance dele ser encontrado nessa primeira camada, nesse primeiro nível de energia, ele vai saltar para o próximo nível de energia, ou a próxima camada. E aí, teríamos uma probabilidade maior de encontrar esse elétron nessa outra camada. Ou seja, agora temos uma probabilidade de 90% dele ser encontrado nessa camada bem aqui. Aí, se você der a ele o impulso certo aqui de energia, mais uma vez falando, só um pouquinho, uma fração dessa energia não vai funcionar. É preciso fornecer a energia suficiente para aquele salto para o próximo nível de energia. Aí, ele vai formar esse padrão estranho que se parece com halteres, onde, em 90% do tempo, podemos encontrá-lo nesse orbital que tem essa forma. Eu fiz isso na direção horizontal, mas poderia ter feito na direção vertical ou ainda de forma perpendicular ao plano dessa tela, ou seja, entrando e saindo da tela. Agora, um detalhe interessante é que, se a gente continuar adicionando mais e mais energia, a gente vai obter formas cada vez mais exóticas para os orbitais. Bem, se você está se perguntando de onde vêm essas formas, pense em ondas estacionárias. Essa é a melhor dica que posso dar para você, porque no nível quântico, na verdade, em todos os níveis, mas especialmente no nível quântico, temos coisas como elétrons que têm propriedades tanto de partícula quanto de onda. Então, imagine aqui algo como uma onda estacionária, onde, se eu pegasse uma corda e apenas a sacudisse, eu poderia obter ondas estacionárias parecidas com isso aqui. De forma parecida, se eu pegasse algum tipo de membrana em duas dimensões e empurrasse aqui um lado para baixo desse jeito, se eu batesse nisso aqui, faríamos com que essa parte descesse e essa outra parte aqui subisse. Agora, quando a gente chega a três dimensões, acaba obtendo essa forma de altere. E quando adicionamos mais e mais energia, a gente obtém mais e mais formas exóticas. Como às vezes é um pouco difícil de imaginar isso, eu estou colocando aqui uma renderização feita em um computador dos primeiros orbitais. Se temos o elétron no nível de energia mais baixo, teremos ele no que é chamado de orbital s, esse aqui. E chamamos ele de um s porque está na primeira camada, a mais próxima do núcleo. Se você fornecer mais energia, esse elétron pode pular para o segundo nível de energia ou para a segunda camada. E o orbital nessa camada, se for a energia mais baixa na segunda camada, será o orbital 2s. Agora, mais uma vez falando, ainda temos esse orbital esférico, só que é um pouco mais provável que o elétron seja encontrado um pouco mais distante do núcleo do que antes. quando estávamos na primeira camada. Aí, se você adicionar mais energia, o elétron ainda vai ficar na segunda camada. Mas ele vai poder estar em um desses orbitais que têm energias mais altas. Sendo assim, podemos ver isso aqui como o orbital 2p, que está na dimensão x. Também poderia estar no orbital 2p, que está na dimensão y. Ah, algumas pessoas chamam isso aqui de 2px e isso aqui de 2py. Também poderíamos ter esse outro orbital, que você pode ver como entrando e saindo aqui do plano da tela, ou seja, como a dimensão z. Então, isso é 2pz. E claro, os orbitais continuam. Existe um orbital d quando chegamos à terceira camada. Depois de chegar à quarta camada, também tem um orbital f. Enfim, tudo o que falamos até agora é sobre um hidrogênio, que tem apenas um elétron. Inclusive, a gente viu aqui o que acontece quando a gente continua dando mais energia para o elétron. Agora, o que aconteceria se a gente tivesse aqui 2 elétrons? Bem, não seria exatamente a mesma coisa, mas essa é uma boa aproximação. Afinal, podemos realmente colocar 2 elétrons nesse orbital s. Mas, mais do que isso, como você pode imaginar, os elétrons estão se repelindo. Então, mais que isso, por exemplo, ao colocar um terceiro elétron, ele não vai querer ficar nesse orbital s. Sendo assim, ele vai acabar indo para o orbital 2s. Ele vai estar nesse nível de energia mais alto, que consegue caber até 2 elétrons também. Sendo assim, podemos colocar até 4 elétrons entre o 1s e o 2s. Ou seja, ao adicionar um quinto elétron, ele vai ter que entrar em um desses orbitais p. Agora, apenas para ter certeza de que você entendeu a terminologia de orbitais e camadas, eu quero falar um último ponto. Em primeiro lugar, temos essa ideia de camada. e, às vezes, a palavra camada será usada alternadamente com o nível de energia ou níveis de energia. Sabendo disso, nesse diagrama ou nessa visualização aqui, eu descrevi uma camada e também duas camadas. Portanto, aqui temos uma camada, aqui temos uma visualização de duas camadas. Mas você também vai ouvir o termo subcamada ou, às vezes, subníveis. Em ambos os casos, as pessoas estarão falando sobre s, ou p, ou d, ou eventualmente f. Quando eu destaco esse primeiro aqui, eu estou falando sobre a primeira camada. Agora, a primeira camada contém apenas uma subcamada, que é a subcamada 1s. E a subcamada 1s tem apenas um orbital, o orbital 1s. Portanto, para a primeira camada, a camada, a subcamada e o orbital se referem à mesma coisa. Mas, quando chegamos à segunda camada, temos algo um pouco diferente. Se a gente estiver falando da subcamada na segunda camada, teremos s e p. Então, essa é uma subcamada e essa é outra subcamada, bem aqui. E, na verdade, existem três orbitais na subcamada p. Bem, eu vou parar por aqui agora, mas, em outros momentos, vamos olhar alguns átomos e pensar sobre suas configurações de elétrons. Ou seja, vamos buscar saber onde seus elétrons estarão, em qual dessas camadas, subcamadas e orbitais. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!